Santa Maria, Cidade e Alegria Sou filho orgulhoso e milfano de ti O hino de Santa Maria, na composição de Aristil da Réquia Destaca as belezas da nossa cidade E o orgulho que sentimos por estarmos no coração do Rio Grande Parabéns Santa Maria pelos seus 163 anos Uma história de conquistas com muita luta, garra e dedicação Crescemos, desenvolvemos e nos tornamos polo em saúde e educação Como destaca o reitor da Universidade Federal de Santa Maria Paulo Afonso Burma Neste aniversário de 163 anos de Santa Maria A Universidade Federal de Santa Maria congratula-se com toda a comunidade Com todas as lideranças Com todos os atores que fazem de Santa Maria o que ela é Uma cidade pujante, uma cidade inserida como liderança na região central do estado Uma das mais importantes do Rio Grande do Sul E a Universidade, como sempre, colocando-se de forma parceira Tentando cada vez mais contribuir para o desenvolvimento econômico e social desta região São inúmeros os projetos, são inúmeras as frentes nas quais a Universidade Federal de Santa Maria Vem atuando nesta parceria com o município de Santa Maria O desenvolvimento que cresce ao longo de tantos anos Mostra que nossa gente é forte e aguerrida Nosso povo acredita com fé e esperança em dias melhores Como menciona o prefeito municipal Jorge Pozzobon Santa Maria, 163 anos Um grande polo de educação Um grande complexo hospitalar Uma cidade segura Uma cidade colhedora Uma cidade que está no coração do Rio Grande do Sul Nesses 163 anos Nós queremos dois presentes O primeiro presente, evidentemente Que a escola de sargentos do exército venha para Santa Maria Nós estamos trabalhando para isso Mas o presente mais importante que Santa Maria quer E não é só para Santa Maria É que o mundo inteiro receba a vacina E que eu tenho certeza que juntos nós vamos vencer E derrotar esse inimigo invisível e traiçoeiro que é o coronavírus Feliz aniversário Santa Maria Que orgulho eu tenho nesse momento de ser o prefeito da cidade que eu tanto amo A Casa do Povo tem o orgulho de parabenizar o nosso município Pelos seus 163 anos de emancipação E o presidente do Legislativo Municipal Coronel João Ricardo Vargas Abraça Santa Maria em nome dos 21 parlamentares desta casa Com muito orgulho, com muita felicidade Nós estamos aqui, à frente do Poder Legislativo Transmitindo a todos os santamarienses Santamarienses daqui, santamarienses do coração O nosso aniversário, 163 anos Queremos dar um grande abraço em toda a sua população Que faz Santa Maria pungente Que faz Santa Maria crescer cada vez mais Um beijo no coração de todos vocês Santa Maria, cidade alegria Sou filho orgulhoso e milfano de ti Parabéns Santa Maria pelos 163 anos Ainda não se esqueça de deixar 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 de